Bom dia para você que deixou vazar shampoo na sua necessaire, pegou a escova de dentes no escuro e agora está com o hálito macio e sedoso. Já deu para perceber que está escuro e eu estou saindo mais cedo hoje, apesar de ter só 16 quilômetros para fazer. Eu estou saindo mais cedo por recomendação do próprio hospitaleiro do albergue. Eu preciso ficar em Bores hoje, que é perto aqui, que lá só tem 16 camas no albergue e um albergue privado com poucos lugares. Só nesse albergue que eu estava tinha mais de 40 pessoas que também queriam ficar no mesmo lugar e vêm pessoas de outros albergues aqui, dos outros pueblos das redondezas, então vai ficar bem complicado. E por que eu vou andar só 16 quilômetros hoje? Porque eu estou com preguiça. Bom, na verdade não, é que amanhã tem um trecho bem difícil de serra, que é a Serra dos Hospitales, e é bom ficar nesse lugar aqui para amanhã poder fazer só 26 quilômetros da serra. Se eu seguir direto eu vou ter que fazer 42 quilômetros passando pela serra e aí a morte não acerta. Começou a amanhecer agora, são umas 7 e meia mais ou menos, e tem bastante neblina. Não sei como é que vai ser o tempo hoje. Engraçado que eu estava justamente criticando ontem essa coisa de ter que sair mais cedo, de correr para pegar o lugar no albergue, né? Mas nesse caso não tinha muita opção, porque até o chão lá naquele lugar lota, então... E aí Tô passando aqui agora num trechinho de floresta, tá garuando e o barulho que faz da água caindo pelas folhas aqui das árvores dá a impressão que tá chovendo bastante, mas não tá chegando nada em mim aqui, por sorte. Bom, eu comecei a sentir agora nos últimos quilômetros uma dorzinha estranha no tornozelo direito eu tô rezando pra que não seja uma tendinite, que tá uma dorzinha bem chata mesmo, se for uma tendinite aí minha vida vai tá complicada aqui 9 e meia da manhã Tô passando aqui agora por uma área rural, uma estradinha asfaltada, né, no meio das plantações de milho falta ainda uns 5 quilômetros pra eu caminhar hoje o dia tá bem fresco, né, tem neblina até agora não sei se essa neblina vai embora não Tô cuidando pra não forçar muito a minha perna, ela tá doendo um pouco acho que depois eu vou tomar um anti-inflamatório lá e não vai ter muito problema Bom, o caminho primitivo, ele realmente é mais difícil do que o caminho francês primeiro porque ele tem subida e descida o tempo todo, ele é só por essa região de morros, montanhas tem alguns trechos que são mais difíceis, que as subidas são piores e falaram que esse primeiro trecho que eu fiz até aqui, até esse quarto dia é a parte mais fácil que a partir da manhã começa a ficar mais pesado e aí a coisa complica, né Bom, ontem eu encontrei lá no albergue um rapaz que é desportista e tal que me provou que o preparo físico não é o essencial aqui você também tem que saber dosar e saber respeitar os limites do seu corpo ele fez 40 quilômetros no dia anterior a mochila dele tá muito pesada e ele andou muito rápido tava lá tudo quebrado vai ficar lá uns dois dias se recuperando e tava feio mesmo, sabe por isso tem que ir devagar, tem que dosar bem essas distâncias e não exagerar Bom, acho que eu não falei da minha mochila até agora eu tô carregando mais ou menos uns 7,5kg todos os dias com lanche, com água o ideal é que ela tenha no máximo 10% do seu peso eu peso 65kg, ela tá passando um pouquinho, mas é pouca coisa, então tranquilo olha só, não sei se dá pra ver por causa da neblina, mas aqui tem um atalho essa estrada aqui que eu tô indo asfaltada, ela faz uma curva lá na frente e tem aqui um carreiro, uma trilhazinha pra cortar por esse mato aqui e é claro que eu vou por aqui, vou cortar essa curva porque eu também tô saco cheio no asfalto já me arrependi de pegar o atalho, eu tive que passar aqui por esse cantinho entre cerca e milho e tem uma cerca elétrica e também o mato lá, a grama tava toda molhada por causa da garoa e molhou toda a minha bota e como ela não tá mais muito impermeável molhou toda a ponta do meu pé tá vendo, essa é a prova de que atalhos nem sempre são o melhor jeito de chegar onde a gente quer né tô passando agora aqui pelo Pueblo de Campiello tem um albergue aqui faltam 3km até Bores ainda onde eu tenho aqui e se eu chegar lá e não tiver mais lugar, nenhum albergue, nada eu vou ter que voltar esses 3km pra ficar aqui aproveitei pra comprar um bocadilho de queso aqui pra que eu possa almoçar depois eu não sei se vai ter alguma comida, alguma coisa lá em Bores pra comprar parece que não aí talvez eu tenha que voltar aqui eu só tenho uma lata de atum sobrando na mochila, umas bolachas e madalenas e amanhã eu tenho que ter uns suprimentos pra sobreviver na montanha então eu não sei como é que eu vou fazer com a comida ainda acho que eu devia ter comprado pelo menos um pacotinho de macarrão ali né, no Campiello sei lá, eu tô meio arrependido mas eu não vou voltar lá confiar na providência divina e que seja o que Deus quiser enquanto eu tava esperando pra fazer meu bocadilho, meu sanduíche lá tava vendo a previsão do tempo na televisão pros próximos dias aqui nessa região e parece que é pra ficar mais uns 3 dias assim ainda, chuvoso, nublado chuvoso não, essa garoa chata assim que não chega a molhar mas parece que a gente não vai ver o sol pelos próximos dias não acho que tem bastante aranha por aqui tô me lembrando daquele filme na aracnofobia aqui no interior a gente vê bastante desses pacotões aqui ó, que é de feno e de feno embalado pra tarde comer pros animais no inverno todos os lugares aqui guardo e tem muita criação de vaca leiteira por aqui cheguei no albergue parece que não tem muita gente aqui ainda tem sujeira aqui ó, fora de ontem dos peregrinos que estavam aqui esse albergue não tem hospitaleiro, então são os próprios peregrinos que tem que limpar e deixar organizado, depois eu vou tentar dar uma limpada nisso aqui já deixei minhas coisas ali no albergue e agora eu tô indo num bar ali pra selar minha credencial e garantir a minha cama, se não parece chegar gente lá eles acharem que ainda tem vaga e mandar eles pra cá e eu fico sem onde dormir bom, de fome eu não vou morrer, o albergue fica aqui no meio de uma roça e tem um barzinho aqui perto bem simplesinho, mas vai dar pra jantar alguma coisa lá depois, eu fui lá agora carimbar minha credencial deixa eu até aproveitar pra mostrar aqui a credencial em cada lugar que eu passo, em cada albergue eu vou carimbando a credencial tá fora de foco agora sim, dá pra ver melhor então em cada albergue eu vou carimbando ela essa aqui é a minha identificação de peregrino que vai comprovando a minha peregrinação aí com ela lá no final lá quando eu chegar em Santiago de Compostela eu vou poder pedir a minha Compostelana que é a certificação da peregrinação a partir de Lugo, eu acho que é a cidade que são os últimos 100km do caminho eu vou ter que tentar conseguir aí dois carimbos por dia pra comprovar essa... que eu realmente estive lá porque tem pessoas que estão só fazendo realmente isso de carro passam em alguns lugares, carimbam pra pegar a Compostelana e depois fingem que fizeram o caminho é uma coisa chata até não sei nem se eu vou conseguir dois carimbos por dia às vezes a gente passa de manhã mas o lugar está fechado ainda vamos ver esse albergue aqui da Roça é bem precário mesmo eu vou terminar de almoçar aqui e já mostro ele tem outro albergue privado aqui perto mas se eu quisesse conforto eu tinha ficado em casa esse pão aqui da Espanha é bem duro eu que tenho problema na articulação aqui é uma beleza às vezes eu sinto um pouco de dor até bom, o lugar aqui do albergue é bem tranquilo eu vou aproveitar pra descansar bastante hoje não vou lavar roupa porque não tem sol então não vai secar e como o albergue é meio precário também vai ficar um pouco difícil às vezes aqui no caminho primitivo a gente precisa mesmo saber dosar as distâncias então em alguns dias é preciso caminhar um pouco menos pra não se matar, né? não caminhar demais então hoje eu fiz só 16km amanhã eu vou fazer 26km com um trecho difícil o trecho mais difícil eu acho aqui do caminho primitivo que é a Serra dos Hospitales eu poderia pegar a outra variante, né? que é por baixo da serra que dá um pouco mais de distância mas eu acho que não é tão bonita assim só espero que talvez o clima colabore amanhã que realmente eu aproveite bastante esse passeio a minha perna realmente parece que é tendinite ela começou a ranger agora depois que eu tomei banho aqui eu já tomei um anti-inflamatório eu acho que não vai ter muito problema lá no caminho francês eu já tive um problema parecido e não chegou a comprometer assim a minha caminhada então eu vou cuidar bastante acho que não vai ter problema nenhum vamos conhecer então como é que é o albergue aqui que eu acho que é o mais precário que eu fiquei até agora mas é bem legal essa daqui é a vilinha de Borris tem uma casinha verde ali ó acho que é bem no meio aqui ó que é o bar onde a gente vai jantar depois todo mundo ali do albergue resolveu ir e o albergue fica aqui ó essa casinha ali vamos lá conhecer mais de perto aqui então é o depósitozinho do chulé tem uma cozinhazinha aqui na entrada no nosso quarto bem simplesinho e aqui são os banheiros que tem uns chuveiros que sai água quanto a gota ou só quente ou só fria mas não deu pra tomar banho comecei a juntar uns lixos que tinha ali fora mas aí chegou uma mulher aqui que faz a limpeza do albergue e aí já fez uma faxina geral em tudo o ruim é que como aqui é uma área de criação de vacas tem muita mosca olha só quando tem bolhas nos pés tem que fazer isso aqui ó furar passar uma linha ali e injetar a petadinha fui jantar com o pessoal lá do albergue a gente foi jantar às três da tarde saiu às seis horas do bar tava bem gostosa a janta tinha sopa tinha uns embutidos tortilha que é um negócio com batata e ovo e a sobremesa era de naquilha que é tipo um mingau geladinho que já vem até em pronto que encaixa do tamanho daquelas de leite que tem no Brasil agora a gente tá aqui numa fonte pra pegar um pouquinho de água porque a gente não sabe se a água lá do albergue é potável acho que fica muito parado no poço lá pra pegar essa fonte aqui tudo bem que tem umas lesmas aqui ó na fonte mas acho que não tem muito problema esqueci de pedir gelo lá no bar pra colocar na minha perna vou colocar um pouco de água fria mesmo aqui pra ajudar um pouco a desenfalar tá bem inchado meu pé uma bola termino aqui então essa etapa amanhã é dia de sobrevivência na montanha acho que vai ser bem bacana eu espero a gente se vê então no próximo vídeo um grande abraço e até lá acho que eu não vou conseguir mesmo o albergue mais próximo tá 15 km e eu tô me arrastando nos últimos aqui eu não tô conseguindo a minha perna tá doendo muito, muito, muito acho que vou só deitar aqui e morrer